e fala comigo tudo bem com vocês então olha hoje 18 de maio de 2022 estou aqui na praia do forte em cabo frio que fica pertinho de arraial do cabo né gente aqui é a praia do forte ela fica 15 minutinhos de arraial do cabo hoje solzão não tem nenhuma nuvem no céu eu falei o que vou lá em cabo frio vou lá em cabo frio mostrar como é que tá a praia do forte então ó deixa eu virar aqui estou no famoso calçadão o calçadão que muita gente gosta de caminhar né e onde está o malibu cadê o malibu ali na frente ó tá o malibu famoso hotel malibu ponto de encontro de muita gente né não só dos cariocas mas dos mineiros porque é muito famoso esse hotel lá já fiz vídeo no canal de lá vou deixar o card aqui em cima e olha só pra cá vamos passear ali na frente gente tá lá é estão os quiosques tá onde tem música ao vivo onde dá para você comer alguma coisa enfim quiosques daqui é que eu tô falando são os que ficam em cima da calçada tá em barraquinhas como vocês podem ver na areia e aqui tem uma variedade incrível de restaurantes lanchonetes lugarzinho para sair à noite barracinhos ó tem barracinho para cá cabo frio das três cidades né de arraia entre arraial búzios e arraial cabo frio e búzios é a mais é que tem mais um pouco comércio maior né mais opções fica pertinho uma da outra gente olha que tá bonito lá pra frente vem que eu vi uma galera fazendo a trilha lá na frente e andou ó porque tá formando pequenas piscinas porque hoje ó eu não tô vendo bandeira vermelha então não sei se tá puxando geralmente de algumas correntezas né mas tá com algumas ondinhas só que pra lá olha como é que tá formando umas piscinas naturais na areia a gente olha pra lá tá do forte mas hoje acho que vou andar aqui pra direita em nem ia nem é pra direita ali como vocês podem ver tem a cadeira deixa eu mostrar pra você primeiro né aqui pra quem não sabe onde eu tô gente ali tá praça das águas e ainda né não consegue se localizar essa aqui a famosa cadeirinha para tirar foto ela fica bem aqui na calçada mesmo peça do malibu ó olha aí vamos chegando na areia e a areia daqui é famosa que você ama aquela areia da praia bem branquinha né bem fininha acho que até um pouquinho mais fina que a raia ó e aí tem os quiosques tem cadeira de praia que você pode alugar aqui e ficar hoje tá ventando um bocadinho como vocês podem ver olha aí meus colegas estão presos na mochila e aí ó tá bem vazio porque hoje é quarta-feira né gente então tá bem vazio e vamos chegar um pouquinho pra espumar ali ó o que vocês querem algumas conchinhas conchinhas a gente não consegue achar muitas conchinhas por aqui não não sei na praia das conchas mas vem muitas quebradinhas ó hoje tem lá em arraial a gente não consegue achar conchinhas assim desse jeito como eu falei ó já tem bandeira vermelha e em frente as bandeiras vermelhas tem um posto salva vidas né já para garantir a segurança da galera então quer dizer que aqui ó aqui tem correnteza bem em frente nem correnteza vamos ver se a água tá gelada a água não tá tão gelada viu gente a água tá bem agradável aqui ó no mar tá agradável hoje tá ventando bastante pra cá ó não tá tanto acho que talvez por conta das dunas né acho que me corta um pouquinho o vento pra cá tá ventando mais pra direita ó sabe uma coisa que eu gosto aqui da praia do poste que você consegue comprar cangas biquíni na areia mesmo comprei várias vezes olha aquela canga que maravilhosa de leão tem carrinhos também que vendem picolés e lá na frente a galera gosta de jogar o tinha no final da tarde enquanto eu tô de bobeira aqui andando na praia do poste vou deixar dicas essenciais gente esse celular tá torto ai quando eu tô andando de bobeira aqui na praia do poste vou deixar dicas essenciais pra você curtir a região aqui né aqui como eu falei é pertinho de arraial vou dar dica de hospedagem lá em arraial do cabo e dica de passeio de barco é porque o famoso é em arraial do cabo né aqui em Cabo Frio também tem mas aqui o mais famoso é o passeio de loja em arraial você pode fazer o passeio de barco com assaveiro Don Juan e ainda ganhar 5% de desconto com o meu cupom cadê a Rebeca então vai lá entra no link deles tá é um passeio diferenciado são 4 horas de passeio é uma delicia você vai na ilha do farol vai nas prainhas do pontal da talaia onde tem escadaria é um roteiro massa então aproveite e dica de hospedagem tem o que? tem a casa da prainha em arraial do cabo se você prefere casa de decorada é lá 3 quartos, 2 banheiros pertinho de 4 praias incríveis tá é muito bom e aí você gostou dessa dica? eu espero que vocês estejam conseguindo me ouvir porque tá ventinho eu tô aqui com o microfone do celular contra o vento mas tá ventando hoje tá ventando aqui aqui como eu falei são os quiosques e aqui a praça das águas vamos atravessar a alímpica perinha ó comecei ó ó aqui é bom por conta disso gente ó vocês me perguntam muito se é pra curio é seguro também eu tô com minha mochila nas costas enfim andando sozinha de chinelão ó de chinelão andando sozinha pelas ruas de fogo frio e eu me sinto muito tranquila aqui claro como eu sempre falo é bom tomar cuidado em qualquer lugar né ainda mais quando a gente tá sozinha que é o meu caso aqui hoje mas eu me sinto muito 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 tranquila eu que vim de uma capital de Belo Horizonte né cidade grande cidade grande a gente sabe como é qualquer cidade grande assim tem suas suas questões mas quando a gente vem pra cidades de interior assim a gente se sente tão bem né eu me sinto eu gosto ó não que eu não sinta falta né de centros de BH quando eu quero matar assim quando eu tô aqui não posso pra BH e quero matar a cidade de BH eu só até fiquei rindo de mim eu vou pro centro de Niterói o centro de Niterói me lembra muito centro de BH então é eu faço isso né mas eu que nem sempre infelizmente eu consigo estar em Belo Horizonte mas eu amo Niterói também então tá tudo certo ó para a praça das águas que está sem água esperamos que volte em breve né muita gente aqui espera que volte em breve essa praça e olha como é que dá para ver a praia ó e você já se inscreveu no canal? já se inscreva deixa seu like para acompanhar mais vídeos como esse tá vou mostrar para vocês que aqui tem as unas né tem as unas vamos ficar e para lá tem muito mais unas porque para lá já é praia das unas né logo depois já é a praia do Fiquete e depois praia do Pontal em Arraial tá vendo aquelas casinhas lá na frente vamos ver se a gente consegue dar um zoom ali gente ó ali fica Abrainha e Arraial do Cabo vamos dar mais um zoom ó ali fica Abrainha e Arraial do Cabo tá vendo como é tão pertinho daqui lá de Arraial do Cabo aqui tem mais bandeira vermelha o melhor lugar que tem para nadar gente é lá ó perto do Forte São Mateus o Forte tá ali ó lá não tem muita correnteza mas ela é ótima para levar crianças eu sempre falo isso deve dar no máximo 10 estilos pra chegar de lá até aqui é muito pertinho é muito gostosa a caminhada também vale a pena não precisa pegar do som nenhuma pra ficar assim se tiver na hora pra chegar aqui no Forte ó tô nesse ponto aqui da Praia do Forte que fica perto do Forte São Mateus que tá ali atrás que aqui ó dá um lugar ótimo pra tirar foto entre aqueles dois coqueiros vou colocar a foto aí pra vocês fica maravilhoso gente ali um pouco desceu né mas ainda dá pra tirar foto ali fica muito show aqui tem estacionamento e aqui tem um restaurante a beira-mar você consegue ficar comendo ali ó de frente pra essa vista linda 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 ah e muito mais tranquilo aqui você não vê mais bandeira vermelha estão todas pra lá esse canto aqui é maravilhoso qual canto você prefere aqui na Praia do Forte direito ou esquerdo eu prefiro esse daqui que é mais tranquilo pra entrar vocês ficam me perguntando o valor de barraca aqui nesse canto esquerdo já me abordaram ali e falaram assim que eu não pago a barraca somente que eu consumir tem banheiro liberado e tem até massagem no pé tá então assim tem até uma massagem no pé massagem no pé sem pedir sem pedir banheiro acho que é brinde né ó aqui agora tô indo ali pro Forte São Mateus e melhoraram que a entradinha viu era bem complicadinho pra chegar lá eu tô vendo que a escada já tá até melhor e ainda bem né aqui ficam fotos lindas nessa piscina natural aqui ó se alguém puder tirar pra você de cima fica show desse lado aqui também olha como é que a água aqui tá bonita linda né esse canto aqui é muito especial gente eu gosto bastante olha só como tá bonito hoje não tá batendo onda tá de boa escadinha para subir olha que massa legal né até pra tirar umas fotos aqui fica legal ai gente agora é a saga pra tirar foto sozinha tá vindo um casal ali vai ser eles que eu vou tacar mesmo digite por favor pelo amor de deus tira uma foto minha olha que visual incrível não posso perder isso aqui não gente e aí vocês vão lá pro instagram pra ver como é que ficou a foto arroba cadeia rebeca tá já segue lá pra ver essas aventuras que eu passo aqui sozinha tudo pra trazer conteúdo pra vocês daqui ó tô conversando com vocês já tô vendo ali ó a ilha do japonês ali atrás tá vendo as lanchas lá ó passei de lancha famoso lá ai gente só não aguarde só não aguarde de vir alguém pra tirar foto minha gente olha o patinho nadando no mar meu deus como é que pode isso não não Olha só, o Forte São Matheus é muito famoso, né? Cartão postal de cabo frio e você não paga nada pra entrar nele. Lá dentro tem um acervo de fotos, de quadros, né? Contando um pouquinho da história do Forte São Matheus. Então vale a pena visitar também, tá? E aí, gostaram de saber como está a Praia do Forte hoje? Tá maravilhosa, ficou muito sol, tá agradável, tá dando praia. Se gostou, se inscreva no canal, deixe seu like e até o próximo vídeo. Beijo!